Pensava em você, devia você, amava você, era só você e eu O nosso amor particular, o nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou, o sonho acabou, você me deixou Mas sabe quanto que eu chorei, e agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô, aí insiste em me chamar de meu amor Você não desiste, quer saber onde eu tô, quer saber onde eu tô Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo, tô nessa foto que cê tá vendo Sou ferida aqui, não cicatriza, ai 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 Ainda tô aí, tô nessa mano que cê tá ouvindo, tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida, você era feliz e não sabia Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de meu amor, você não desiste, quer saber onde eu tô, quer saber onde eu tô Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo, tô nessa foto que cê tá vendo Sou ferida aqui, não cicatriza, ai 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 Ainda tô aí, tô nessa mano que cê tá ouvindo, tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida, você perdeu o amor da sua vida Ainda tô aí, tô nessa mano que cê tá ouvindo, tô na saudade que cê tá sentindo Sou ferida aqui, não cicatriza, ai 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 Ainda tô aí, tô nessa mano que cê tá ouvindo, tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida, você era feliz e não sabia Você perdeu o amor da sua vida熱a, você deve saber onde eu tô, quer saber onde eu tô com a sua vida Minha cama Só mais dura que uma marca de emergência Não tem plano de saúde Pra cumprir tanta carência Por favor alguém me fala Qual é o meu problema É desprezo Que chama né É maltrato Que chama né Todo dia uma desculpa Sempre perco nesse jogo Coração tá no soro O amor tá pedindo socorro É desprezo Que chama né É maltrato Que chama né Todo dia uma desculpa Sempre perco nesse jogo Coração tá no soro O amor tá pedindo socorro Minha cama Que chama né Que chama né É maltrato Que chama né Todo dia uma desculpa Sempre perco nesse jogo Coração tá no soro O amor tá pedindo socorro É desprezo Que chama né É maltrato Que chama né Todo dia uma desculpa Sempre perco nesse jogo Coração tá no soro O amor tá pedindo socorro O rodoce matriz A nova mania do Brasil Cheguei a pensar Que sem você Não iria suportar Sobreviver Com o que me enganei Mais do que eu errei Só não me arrepende mais Do que te amei Não fiz nada pra você Fiz por mim Tudo isso pra não viver assim Nenhum dia longe Do que eu mais queria Que era sua companhia Sei que te feri Quando me perguntou Se eu não queria mais Seu amor Responde que não E você foi embora E agora só me restou Saudades E lembranças De você E que sei te amar Eu sofri Só metade E é esperança De voltar a ser Feliz com você Bom paixão Esse é o forro dos quadris Fora meu parceiro E lã Tamo junto Irmão Não fiz nada pra você Fiz por mim Tudo isso pra não viver assim Nenhum dia longe Do que eu mais queria Que era sua companhia Sei que te feri Quando me perguntou Se eu não queria mais Seu amor Responde que não E você foi embora E agora só me restou Saudades Saudades E lembranças E lembranças De você E que sei te amar Eu sofri Sou Só metade E é esperança Fui de voltar a ser Feliz com você 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 Prepare o seu celular Que chegou a hora De gravar Tik Tok Chama no piseiro Joga pra cima Pikachu Forró Doce Matrix A nova mania do Brasil Volume 3 Esse solinho é diferente Quero ver você fazer Tá todo mundo fazendo Só tá faltando você Prepara o celular Pra gravar o Tik Tok Agora é no piseiro Bota aí que eu quero ver Esse solinho é diferente Quero ver você fazer Tá todo mundo fazendo Só tá faltando você Prepara o celular Pra gravar o Tik Tok Agora é no piseiro Bota aí que eu quero ver Pátio 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 Pode acertar Pátio 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 Leve esse show Para a sua cidade Contrate 074 9 9804 96 Top Pátio 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 Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem madiou mês que tá atrasada E hoje eu tô enjoada 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 Não chora, isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou louco, sou currido Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, bota o meu paredão na rica Mas o leite vai marcar aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o tec de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Alô meu parceiro, que menor carteireiro Sempre junto com o Ratoce Madrid Não chora, isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou louco, sou currido Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, bota o meu paredão na rica Mas o leite vai marcar aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Leve esse show para a sua cidade Contrate 074-99804-9612 Não amou para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou E agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou E agora estou sofrendo E agora estou sofrendo Amor Que não gostou de mim Não sente amor por mim Não sente amor por mim Me fere, me risca de amor Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou E agora estou sofrendo E agora estou sofrendo Amor A gente tinha combinado Que já tava tudo errado Que não dava mais Marcamos um ponto final E no final é sempre igual Você me faz voltar atrás Enche de perfume no corpo E um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Chama depressão A gente tinha combinado Que já tava tudo errado Que já tava tudo errado Que não dava mais Marcamos um ponto final E no final é sempre igual Você me faz voltar atrás Enche de perfume no corpo E um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela E a gente fez amor E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido O Rodoce Matriz A nova mania do Brasil Rodome 3 A gente não sente Que eu tô carente De me apaixonar Mas é complicado Pois eu sou casado Não posso negar Não posso esconder Que amo você Não dá pra negar Eu juro que não Mas meu coração Vai me entregar Eu tô apaixonado Por você morena É tão complicado Pra mim vale a pena Eu tô apaixonado Por você morena É tão complicado Pra mim vale a pena A gente não sente Que eu tô carente Por me apaixonar Mas é complicado Pois eu sou casado Não posso negar Não posso esconder Não posso esconder Ah, 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 ah É tão complicado Pra mim vale a pena Ah, 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 ah Eu tô apaixonado Por você morena Ah, 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 ah É tão complicado Pra mim vale a pena Ah, 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 ah Forró, doce, matriz A nova mania do Brasil A nova mania do Brasil A marca de sol da aliança No meu dedo mostra Que ela me deixou Bebendo de um mês Na fronha ainda tem O cheiro do shampoo Na mente ainda tem Ela usando aquele baby doce Por isso É cargelada, vou beber Em homenagem Em homenagem A saudade Que eu tô Da minha cheirosa Que jurou Na minha cara Que a gente Não tem mais volta É cargelada, vou beber Em homenagem A saudade Que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim Nesse mundão Pode acabar agora Se eu dissesse Que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca de sol da aliança No meu dedo mostra Que ela me deixou Bebendo de um mês Na fronha ainda tem O cheiro do shampoo Na mente ainda tem Ela usando Aquele baby doce Por isso É cargelada, vou beber Em homenagem A saudade Que eu tô Da minha cheirosa Que jurou Na minha cara Que a gente Não tem mais volta É cargelada, vou beber Em homenagem A saudade Que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim Esse mundo pode acabar agora Nilcino gravações Pone 74 9 98049612 Doce matriz A nova mania do Brasil Volume 3 É o piseiro apaixonado Falou que ia ligar e não ligou Se o love da sua vida era eu Só me deu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu Você é profissional na arte e valei você E o pior é que eu não sei dizer não pra você Então me ensina a aprender a te esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Alô meu parceiro Jefferson Obrigado pela forma irmão Falou que ia ligar e não ligou Se o love da sua vida era eu Cometeu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu Você é profissional na arte de fazer você E o pior é que eu não sei dizer não pra você Então me ensina a aprender a te esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Vou parar de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir 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 Cansei, chora por você, não vou mais implorar teu amor Eu juro que eu vou te esquecer, pois pra mim nossa história acabou Eu passei por cima de tudo, esqueci do meu mundo, família, amigos pra estar com você No momento que eu mais gostava, você virou a cara pra quem mais te amava, pensou só em você E eu acreditando no nosso amor, não vou ficar chorando, porque não me amou Hoje eu vou pro bar, vou tomar uma cerveja, pra ver se te arranco do meu coração Cada gole que eu tomo sentado na mesa, arranca a tristeza e a solidão Hoje eu vou pro bar, vou tomar uma cerveja, pra ver se te arranco do meu coração Cada gole que eu tomo sentado na mesa, arranca a tristeza e a solidão Eu passei por cima de tudo, esqueci do meu mundo, família, amigos pra estar com você No momento que eu mais gostava, você virou a cara pra quem mais te amava, pensou só em você E eu acreditando no nosso amor, não vou ficar chorando, porque não me amou Hoje eu vou pro bar, vou tomar uma cerveja, pra ver se te arranco do meu coração Cada gole que eu tomo sentado na mesa, arranca a tristeza e a solidão Hoje eu vou pro bar, vou tomar uma cerveja, pra ver se te arranco do meu coração Cada gole que eu tomo sentado na mesa, arranca a tristeza e a solidão O rock, doce e matriz, a nova mania do Brasil, volume 3 Vamos ver pra galera da Rádio Atração FM, 87,9 Chama que é pressão Sei que não é fácil pra você, e que é difícil me esconder Essa dor que só faz a gente chorar, e a saudade que não para de aumentar Aí que a gente vê, que é amor E dá um aperto no coração, vontade de segurar a sua mão E ficar cuidar com você, como a gente acostumava a fazer Aí que a gente vê, que é amor Mas sei que não é tarde pra gente conversar, que tenta se acertar, sei que vai valer a pena Só eu e você, ninguém pra atrapalhar, deixa eu te contar o que eu tenho pra falar Sei que vai gostar Vou te chamar de amor, vou cuidar de você Leva café na cama quando o sol chegar, te mostra que do meu lado é o seu lugar Vou te chamar de amor, ter filhos com você E ficar juntinhos até vendecer, todos os meus dias vou lembrar você Dos meus sonhos mais loucos, o maior é você E dá um aperto no coração, vontade de segurar a sua mão E ficar cuidar com você, como a gente acostumava a fazer Aí que a gente vê, que é amor Mas sei que não é tarde pra gente conversar, que tenta se acertar, sei que vai valer a pena Só eu e você, ninguém pra atrapalhar, deixa eu te contar O que eu tenho pra falar, sei que vai gostar Vou te chamar de amor, vou cuidar de você Leva café na cama quando o sol chegar, te mostra que do meu lado é o seu lugar Vou te chamar de amor, ter filhos com você E ficar juntinhos até vendecer, todos os meus dias vou lembrar você Dos meus sonhos mais loucos, o maior é você Leve esse show para a sua cidade Contrate 074-99804-9612 Vem que eu tentei, mais de mil vezes avisei Você não ligou e não quis escutar Vai pagar por tudo que me fez, só me fez chorar Quem mandou você mentir? Saia com ele e achou que eu não ia descobrir Agora aguenta as consequências Amor que é amor, não vive de aparências Pegue suas coisas, pode ir embora Pode dar um fora, não te quero mais Você sabe que pisou na bola, adeus Vai, 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 vai Pegue suas coisas, pode ir embora Pode dar um fora, não te quero mais Você sabe que pisou na bola, adeus Vai, 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 vai Eita que sucesso, esse é o forral doce matriz Oh, paixão E pra cantar comigo, eu quero chamar ela Raquel Alves Deixa comigo, Noutinho Souza Vem que eu tentei, mas mil vezes avisei Você não ligou, não quis me escutar Vai pagar por tudo que me fez, só me fez chorar Quem mandou você mentir Saia com ela e achou que eu não ia descobrir Agora aguenta as consequências Amor que é amor, não vive de aparências Pegue suas coisas, pode ir embora Pode dar um fora, não te quero mais Você sabe que pisou na bola, adeus Vai, 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 vai Pegue suas coisas, pode ir embora Pode dar um fora, não te quero mais Você sabe que pisou na bola, adeus Vai, 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 vai Vai, 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 vai Pegue suas coisas, pode ir embora Pode dar um fora, não te quero mais Você sabe que pisou na bola, adeus Vai, 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 vai Pegue suas coisas, pode ir embora Pode dar um fora, não te quero mais Você sabe que pisou na bola, adeus Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu estilo de vida, eu vou mudar completamente Eu vou morar num sítio, numa casa com autêntico Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejado Só vou curtir friseiro, não vou mais pra balada Trocar o assolto, vou de calda de barrom Na calda de manhã, escutando cantar do galo E o tênis eu doei, não vou mais um jazel Pra colocar minha bota, entrei pra turma do chapéu Eu vou morar num sítio, eu vou é comprar gado Eu esquivar agora, passei no meio do mato Trocar o meu sedão e uma caminhonete Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar num sítio, eu vou é comprar gado Eu esquivar agora, passei no meio do mato Trocar o meu sedão e uma caminhonete Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Eu esquivar de vida, eu vou mudar completamente Eu vou morar num sítio, numa casa tão altente Eu vou comprar cavalo, eu tô em vaquejada Não vou curtir o friseiro, não vou mais pra balada Trocar o asfalto, por isso eu dou de barro Na corda de manhã, escutando o cantar do galo No tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei minha moto, entrei pra turma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora, passei no meio do mato Trocar o meu sedão e uma caminhonete Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora, passei no meio do mato Trocar o meu sedão e uma caminhonete Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Tchau